E foi publicada a tabela do imposto de renda vigente a partir de fevereiro de 2024 É disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal É sempre um prazer ter a companhia de vocês Foi publicada no dia 6 de fevereiro a medida provisória 1206 Que trouxe a nova tabela do imposto de renda Que está vigente a partir desse meio de fevereiro de 2024 Nós vamos dar uma olhada nessa tabela e quero passar também aqui algumas dicas para vocês Mas antes, já aproveita, verifica se você está inscrito aqui no canal Se você não está inscrito, clica aí no botão de inscrever, deixa like e vamos para o vídeo A tão esperada tabela do imposto de renda, iniciou o ano aí, estava todo mundo agitado Cadê a tabela? Cadê a tabela? Vai ser atualizada? Não vai ser atualizada? E já tinha até feito um vídeo anterior falando sobre isso Que aí nós precisávamos que fosse publicado um normativo, medida provisória ou lei Que atualizasse essa tabela e até aquele momento não tinha sido publicado nada O governo falou que seria atualizado e enfim nós tivemos aí a atualização através de medida provisória A medida provisória 1206 que foi publicada no Diário Oficial da União, deixa eu olhar aqui No dia 6 do 2 e saiu uma notícia lá no gov.br no finalzinho do dia 6 que foi atualizada no dia 7 E agora eu estou aqui para apresentar essa tabela para vocês, vocês vão ver que só teve uma mudança pontual ali Que foi o ajuste do valor da faixa da alíquota 0 e também nós tivemos a atualização do valor do desconto simplificado Então eu quero compartilhar aqui minha tela, a gente vai dar uma olhada na tabela E no final eu quero compartilhar com vocês algumas dicas porque eu já sei que vocês estão com dúvida Sobre a aplicação dessa nova tabela, então fica comigo até o final Vamos aqui então, ó, saiu essa notícia como eu falei lá no gov.br Falando dessa atualização, o governo amplia a isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos Ele fez isso através de quê? Através dessa medida provisória aqui, a 1206 Ela é do dia 6, tá? Foi publicada ali no Diário Oficial da União no dia 6 E atualiza os valores da tabela progressiva mensal do imposto de renda da pessoa física E basicamente aqui pessoal, nós temos essa nova tabela, ela está vigente a partir de fevereiro, tá? De 2024 E aqui se a gente for comparar com as outras tabelas, foi atualizado o valor aqui da faixa de alíquota 0 E também esse valor inicial aqui, certo? Os demais permanecem igual sem alteração E aqui a ideia é você que recebe até 2 salários mínimos não pagar imposto de renda Contudo, se você for somar os dois valores do salário mínimo, vai dar um valor superior a esse valor que está aqui Porque nós temos aquela regrinha ali de utilizar o cálculo simplificado Onde você aplica o desconto simplificado, aí você vai chegar exatamente nesse valor aqui De faixa de alíquota 0, que é de 2.259,20, tá? Essa é a tabela atualizada Nós temos aqui a legislação também, a lei 11.482 É a lei onde você vai encontrar ali as tabelas, certo? E aí se a gente for olhar aqui nessa lei também, já está atualizada aqui a nova tabela Ó, nós tivemos aqui, deixa eu mostrar Nós tivemos a última atualização foi no ano passado Mas ela estava desde 2015 sem ser atualizada Quando foi ano passado, no mês de maio, nós tivemos a atualização também da faixa da alíquota 0 Exatamente para aplicar essa metodologia De quem recebe até 2 salários mínimos não pagar imposto de renda Nós tivemos também a criação do cálculo simplificado Que é uma nova metodologia de cálculo E agora nós temos a nova tabela Então essa tabela aqui é do ano passado Ela estava vigente a partir de maio de 2023 até janeiro de 2024 E essa nova tabela está vigente a partir de fevereiro de 2024, tá? Se você for comparar, como eu falei, só teve a atualização aqui realmente Na faixa da alíquota 0, tá? E aqui nessa notícia que foi publicada Eles vão reiterar basicamente isso que eu acabei de falar A partir de agora, a pessoa física com remuneração até 2.824 mensal 2 salários mínimos Não terá mais de pagar imposto de renda 2.824 é o valor de 2 salários mínimos Está somados aí, certo? 2.824 é 2.259,20 Como é que eles chegaram nesse valor? Aplicando a metodologia do desconto simplificado Que ele vai descrever aqui na parte inferior O contribuinte com rendimento de 2.824 mensal Será beneficiado com isenção Por quê? Desta renda subtrai-se o desconto simplificado Que esse ano agora passa a ser 564,80, tá? Esse é o valor do desconto simplificado No ano passado, o valor do desconto simplificado Deixa eu só confirmar aqui pra vocês Era 528, tá bom? E agora esse ano, como eu falei Passa a ser 564,80 Resultando em uma base de cálculo mensal De 2.259,20 Ou seja, exatamente O limite máximo da faixa de alíquota 0 Da nova tabela Então basicamente aqui, pessoal Pra eles chegarem nesse valor aqui De alíquota 0 Eles pegam esse valor aqui Multiplicam por 25% Chegam nesse valor aqui 564,80 Esse 564,80 Eles subtraem aqui de 2 salários mínimos, tá? E aí vai chegar nesse valor aqui É mais ou menos essa a lógica do cálculo, tá bom? E é isso Quem recebe até 2 salários mínimos Não vai pagar imposto de renda E aqui ele explica mais Sobre a metodologia do desconto simplificado O desconto de 564,80 É opcional Ou seja Quem tem direito a descontos maiores Pela legislação atual Como por exemplo Previdência, dependentes E alimentos Não será prejudicado Então Os sistemas de folha Eles já estão adaptados Desde o ano passado Quando você faz cálculo Ele considera Se os descontos legais For mais benéfico Ele aplica Se o desconto simplificado For mais benéfico Ele aplica Então vocês já devem Estar sabendo disso, tá? Ano passado Quando nós tivemos A atualização da tabela Nós fizemos aqui no canal Um vídeo Ensinando você A fazer o cálculo comparativo Eu queria saber de você Que está me ouvindo aí Se você quer Que eu atualize novamente Traga um vídeo Com exemplos de cálculo Para ajudar vocês a entender A aplicação do desconto simplificado Deixa aqui nos comentários Se o feedback for positivo de vocês Eu vou estar gravando também aí Exemplos de cálculos Para a gente entender Como é que funciona o cálculo Com desconto legal E como é que funciona A aplicação do desconto simplificado Tá bom? Outra notícia importante também A gente já falou aqui Que o desconto simplificado Agora vai para R$564,80 O desconto de dependente Não teve alteração Continua R$189,59 Tá? É aquele que já está previsto Aí vocês já estão acostumados Aqui no site da Receita Ela não atualizou Mas o desconto por dependente Não mudou Continua o mesmo, tá? E para a gente finalizar Pessoal aqui o nosso vídeo O pessoal está com dúvida E aí? O que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Primeiro Se o teu sistema de folha Não faz a atualização Da tabela automática Você tem que ir lá No software de folha Em tabelas Tabela do imposto de renda E cadastrar a tabela A partir de fevereiro Eu acredito que a maioria Já faz a atualização automática Mas se o seu não fizer Vai lá e atualiza Outro ponto importante também Que eu acredito que É a dúvida da maioria Ah, eu já fiz cálculo De desligamento Eu já fiz cálculo de Sei lá Qualquer cálculo de férias Ali o pessoal já fez cálculo Referente a fevereiro, tá? Está surgindo muita dúvida E agora? Eu tenho que recalcular? Eu não tenho? Porque essa tabela está vigente A partir de 1º de fevereiro E a resposta é Não Você não precisa recalcular Desligamento Férias que você já fez Porque Essa metodologia Na verdade O imposto de renda Depois O trabalhador Ele vai ter que fazer A declaração de ajuste anual E lá de qualquer forma Esse valor Já vai ser ajustado Então não se preocupe Com relação a isso Permanece como está E segue daqui pra frente É importante você Atualizar a tabela No teu sistema de folha Tá bom? Eu espero que esse conteúdo Tenha te ajudado Não se esquece de se inscrever Aqui no canal Ativar a notificação Deixar o seu like Compartilhar esse vídeo E se vocês quiserem O vídeo com cálculo Deixa aqui nos comentários Se tiver um feedback positivo Eu venho aqui Volto e gravo esse vídeo Pra vocês Tá bom? A gente se vê na próxima Tchau, tchau